Olha aí, um acidente envolvendo um carro furtado deixou duas pessoas feridas ontem à noite em Jundiaí. O veículo furtado foi identificado pelas câmeras de monitoramento da cidade. A GM foi acionada e durante perseguição, o motorista perdeu o controle da direção e bateu de frente em outro carro que passava pela avenida Samuel Martins. Os veículos ficaram bastante destruídos. Os condutores dos dois carros ficaram presos às ferragens e foram socorridos ao Hospital São Vicente de Paulo. Duas pessoas foram presas e um adolescente apreendido suspeito de envolvimento no furto.